Salve rapaziada, a missão de agora é responder a pergunta de vocês. Ah Tiago, mas como assim responder a minha pergunta? Eu não fiz pergunta nenhuma. Se você não fez pergunta, senão que você ainda não é membro do canal. Os planos de membro vão passar aqui em algum momento e fica o convite, faça parte da comunidade Três Pontos que você não vai se arrepender em momento nenhum, porque a resenha lá é maravilhosa. Temos hoje 12 perguntas, tá? 12 perguntas, vai de mercado da bola, paranaense, SAF, Vitor Roque no Barcelona, tem muita coisa, então fica até o final que eu acho que vocês vão curtir. Primeira pergunta é, assunto do campeonato paranaense. Curitiba é o rival que mais assusta o Atlético até aqui? E eu acho que é sim e não, porque eu acho que tem, obviamente, um tamanho da rivalidade Curitiba e Atlético, eu acho que o Curitiba, de alguma forma, ele se potencializa por essa rivalidade. Pô, vou enfrentar meu maior rival, vou jogar o máximo possível, vou querer encarar o Atlético como se fosse uma final de Copa do Mundo, mas em questão de desempenho até aqui, ideia de jogo, como encarou a gente, a estratégia para encarar o Atlético, o time que mais me assustou foi o Operário. O Atlético, ele teve muito mais dificuldade contra o Operário do que contra o Cuxa. O Guanais montou um time melhor que o Antônio, a gente sofreu mais, o resultado foi 3x1, é porque o Clássico poderia ter sido 5x1. Mas eu acho que a gente criou menos contra o Operário, a gente sofreu mais contra o Operário, o Operário soube explorar muito bem ali as costas dos nossos volantes. Então, assim, lembrando que o Operário não pode botar nem o Mingote, que é um dos principais destaques do time na competição, nem o do Shard. Então, acho que, assim, é entre Cuxa e Operário, talvez pela rivalidade coletiva, mas até agora o Operário foi um adversário bem chato, tá? Bem chato mesmo. 2. Qual a possível suspensão dos jogadores? Qual os 11 titulares que você escalaria? Qual são os jogadores que podem ser punidos? Pedrinho, Thiago Heleno, Pedro Henrique. São 5. Christian e Terence. Terence é foda. Perdeu o Terence é foda. Cara, eu iria de Bento, Kelvin. Aí a Zaga, Zé Ivaldo e Kaique Rocha. Eu quero muito ver o Kaique. E olha que eu gosto do Matheus, tá? Eu não sou um cara que desgosta muito do Matheus. E o Fernando na esquerda. É meio campo com o Fernandinho, o Eric, Vitor Bueno, Canobio, Coelho e Vitor Rocha. Ou Pabllo. Dá pra... Dá pra fazer um bom time ainda. Dá pra fazer um bom time. Um time com capacidade de ser campeão. Mas não tô botando muita fé nessas suspensões não, cara. Sendo bem sincero com vocês, não tô botando muita fé nessas suspensões não. Número 3. Caraca, essa aqui é a grande polêmica do vídeo, tá? Olha essa pergunta maliciosa. Perder Terence pro Flamengo ou Vitor Rocha pro Barcelona? Cara, eu prefiro perder o Vitor Rocha pro Barcelona. E não comparando qualidade de jogador, tá? Mas eu acho que o Atlético, psicologicamente, ele já tá preparado pra saída do Rocha. Eu acho que não vai ter muito um velório com a saída do Vitor Rocha. Mas, pô, perder o Terence pra um rival direto, pô, irmão, não é algo que eu gostaria, tá ligado? Vou ser bem sincero com vocês que não é algo que eu gostaria. Vejo o Terence assim como jogadoraço que, pô, hoje desequilibra até mais do que o Vitor Rocha. É um cara com capacidade de passe, capacidade de construção, capacidade de tudo, cara. O Terence, ele tem a famosa capacidade de tudo. Então, assim, perder esse cara pra um rival que vai jogar Libertadores, pra um rival que vai jogar Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente consegue sobreviver mais sem o Vitor Rocha do que sem o Terence. Eu acho que não existe vida sem o Terence. Se a gente for montar o nosso campo com Eric, Fernandinho e Vitor Buena, é um meio que muito diferente sem o cara. O cara tem um peso muito grande ali. Então, eu prefiro mandar o Vitor Rocha pro Barcelona, com todo respeito ao nosso querido Vitor Rocha. Número 4, existe algum ponto que o time do Turra piorou em relação ao time do Filipe? Essa pergunta é muito boa. Acho que não, velho. Sendo bem sincero, tô pensando aqui, acho que não. Defensivamente com certeza não, ofensivamente com certeza não. A gente vai ter que ver, agora, a partir do momento que o time entrar em mata-mata e tudo mais, capacidade de competir, né? Porque o time do Filipe era muito forte. Era um time que competia até quando o contexto não era a seu favor. Mas até agora, velho, acho que a gente tá conseguindo sobreviver bem sem Luiz Felipe Scolari. O imaginado, né? Ninguém imaginava que o Atlético ia morrer sem o Filipão. Acho que o Paulo Turra, ele traz uma versão mais atualizada, mais ofensiva. Melhor de se ver do que o Luiz Felipe Scolari. Número 5. Pensando no time com dois meias, com Vitor Bueno e Terence, imagino eu. Canob e Coelho, viram concorrente? Viram. São dois jogadores que vão lutar agora por essa posição na ponta esquerda. E você tem uma dupla muito boa pra disputar. Porque você tem um jogador de características diferentes, né? O Canob, pela esquerda, sempre vai tentar trazer esse jogo pra dentro. Pra encontrar Terence, pra encontrar Vitor Bueno, pra encontrar Fernandinho. É um jogador de menos drible, de mais associação. Vai tentar fazer a jogada seguir no pé de outro jogador. E o Coelho é um cara mais objetivo do drible. Pode ser mais posicional de fazer o jogo girar, de ter uma boa circulação de bola. Mas é um cara mais voltado pro drible, pra conseguir espaço, pra criar situações. Sabe? Muito na individualidade. Então, acho que são concorrentes. Acho que a concorrência é muito boa. Vejo o momento do Canob melhor. Mas, no geral, vejo o Coelho como um jogador melhor. Então, é até difícil a gente entender qual é o titular. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma bela disputa. Número 6. Alex Santana é a maior queda de desempenho no Paraná esse até aqui? Sim. Acho que sim, tá? Acho que ninguém, do time que terminou a temporada do ano passado até esse momento, ninguém perdeu tanto ritmo, perdeu tanta capacidade de competir. Sabe? Acho que o Alex, ele teve uma queda considerável, velho. Eu acho que o Alex, ele teve uma queda bem considerável. Então, vou levar isso em consideração. Número 7. Agora é pergunta KTO do dia, tá? Pergunta KTO, daqui a pouco vai passar nosso código aí pra você apostar na KTO e ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Usando código 3 pontos, então não perde a oportunidade. E vou fazer o meu merchanzinho também. Ó, eu não sei pra que lado apontar. Aqui, ó. QR Code pra você pegar a câmera do seu celular. Não é a câmera do banco, tá? Câmera do seu celular, apontar aqui e fazer uma doação pro canal 3 pontos. Mas eu acho que seja o Alex sim, cara. Eu tô pensando aqui, talvez o Pedrinho, né? O Pedrinho não vem numa toada muito positiva. Mas, assim... A maioria dos jogadores tá bem, né, velho? A realidade é essa. A maioria dos jogadores tá bem nesse momento no Atlético. Então, pensar assim no jogador que caiu... De verdade, só me vem o Alex Santana na cabeça, cara. De verdade mesmo, só me vem o Alex Santana na cabeça. Não lembro de nenhuma outra queda considerável como foi a do Alex. Ah, não. A gente já tava na pergunta KTO. Me enrolei todo aqui. Pra fazer uma boa gestão de banca, qual é a odd ideal pra se apostar? Eu não acho que exista a odd ideal. Eu já falei isso pra vocês. Mas pra fazer uma boa gestão de banca, Eu acho que você não tem que apostar numa odd de 3. 1,70, 1,65 é uma boa odd, cara. 1,70, 1,65 ali. Eu acho que você consegue boas situações. Você consegue multiplicar bem o seu dinheiro. Sabe? 1,70 é uma odd que é quase 2. Então, acho que você não se arrisca tanto. E você consegue se posicionar bem ali dentro de odds com bom valor, né? Senão você vai ficar apostando de odd 1,10, 1,20. Sua banca, ela nunca vai pra cima. Obviamente, se você buscar a gestão de banca. Se você buscar algo mais kamikaze, aí tá na tua mão, meu guerreiro. Vamos lá. A diretoria acertou em não contratar o Nicão? Acho que acertou, né? Muito pelo Canob. O Canob precisava de oportunidade. Canob e Nicão são quase que concorrentes ali, pontos construtores. Eu prefiro dar uma sequência ao Canob do que trazer o Nicão. E olha que eu queria muito o Nicão de volta. Mas eu acho que, assim, talvez o Nicão no lugar de um Vitor Bueno, pelo lado direito, poderia render com Terence e Nicão? Poderia. Mas eu acho que, assim, com as peças que a gente tem, a gente tá se virando bem. Eu acho que o Nicão, ele entraria em choque ali com os jogadores Vitor Bueno, Canob, que tão fazendo uma excelente temporada. E eu não sei se o Nicão teria o mesmo desempenho de 2021, por exemplo. Muita coisa aconteceu. Ele saiu do Atlético, enfim. Existem vários pontos pra serem levados em consideração nesse cenário. Acho melhor o Nicão no Cruzeiro escrever a história dele. Brian terá mais oportunidades ou deve ser emprestado? Eu não acho que o Brian deve ser emprestado, sabia? Eu acho que o lugar que o Brian, ele pode se desenvolver mais e melhor é no próprio Atlético. Então, assim, não tem nenhuma objeção, assim, de emprestar o Brian, não. Pra mim, continua rendendo no Atlético, continua bem, tá tudo certo. Qual jogador com pouca minutagem que você mais gostaria de vir? Cara, tem dois. E são da mesma posição. Arreagada e Renan Vianna. O Renan, eu não sei se faz parte do grupo principal. Eu tô que nem vocês, mano. Eu quero ver mais do Arreagada. Eu acho que a gente merece ver mais do Arreagada. O moleque é talentoso. O moleque, pô, sabe jogar bola. Pelo menos foi o que ele mostrou nesse primeiro momento. Então, tô confiante no Arreagada. E eu acho que o Renan, ele pode entregar um centroavante que a gente não tem. Mais físico, mais forte. Gostaria de ver uma minutagem maior pros dois. O Atlético realmente precisa de uma SAF ou pode sobreviver com as próprias pernas? Cara, o Petralha diz que o Atlético precisa de uma SAF, né? Então, assim, seria muito errado da minha parte chegar aqui com vocês e falar, Ah, não. O Atlético não precisa de SAF, não. Cara, acho que precisa sim. Acho que a SAF pode ser um salto importante nas ambições e nas possibilidades do Atlético. É aquilo, é sentar na mesa sabendo que você vai levar o jogador. É sentar na mesa sabendo que você tem tudo pra ter aquele jogador como seu. Pra você não tá tão desconfortável. Ter mais possibilidades de elenco. Acho que a SAF, ela abre muitas portas pro Atlético. Acho que, assim, o clube atingiu um nível magnífico. Que não se esperava que um clube de fora do eixo atingisse. Mas o Atlético, ele foi lá e conseguiu atingir. Mas agora, pra dar esse salto maior e entrar realmente no mesmo patamar de Palmeiras, no mesmo patamar de Flamengo, só tendo um clube investidor. E, cara, me mandaram uma pergunta que não tem a ver sobre Atlético, mas eu acho legal de responder. É uma pergunta falando sobre o melhor comentarista do Brasil. Pra mim, quem é o melhor comentarista do Brasil? Eu vou citar dois nomes e fica até a indicação. O Rafael Oliveira, que eu nunca sei onde o Rafael Oliveira trabalha, mas, enfim, tava na Band, já tava na Dazon. Eu acho o Rafael Oliveira magnífico, genial, gênio, gênio, gênio. E o segundo que eu vou citar é o Marcelo Beckler, que trabalha de repórter na TNT Esporte, mas tem um canal próprio no YouTube. O canal do Marcelo Beckler aqui no YouTube. E é um canal foda também. Então, acho que esses dois são os caras que eu mais me inspiro, que eu acho melhor. E por aqui a gente acaba o nosso 3.xpond, mais uma semaninha com Pergunta KTO. Peço pra você deixar o like. E virem membro do canal. Tô esperando vocês. Tchau, tchau.